Eu sempre falo para os meus alunos e também explico, tento explicar muito bem, com muito carinho, no meu livro Uso Capião. Eu não preciso necessariamente ter água e luz no meu nome. Quando eu tenho água e luz no meu nome, ajuda. Mas não necessariamente para fazer uso capião, eu tenho que ter água e luz no nome. Eu posso provar com outros meios, provas orais, ata notarial. Então, existem outros meios de provar a posse para efeitos de uso capião. Eu consigo provar com declaração de vizinhos, de confrontantes, de pessoas. Então, existem outros meios que eu consigo, de fato, bater, cumprir os requisitos para uso capião. Então, fique atento. Não é água e luz e IPTU. Se eu tenho, ajuda. Mas se eu não tenho, não é obrigatório.